A família do Homem-Aranha está em apuros! Esse Relâmpago Macuim do Mal tá ameaçando a família dele! E parece que nesse vídeo o Relâmpago do Mal vai acabar atropelando o Homem-Aranha! Crianças, vem aqui pra trás! Vocês não tão acreditando no vilão que tá aqui no nosso hot dog! Ele tá comendo todo o Chihuahua do papai! Vocês tem que tomar cuidado porque aquele ali é o Tubarão Rei e ele é muito perigoso, gente! Quer saber? Ele tá comendo todo o meu hot dog! Eu acho que eu vou lá! O que você acha? Ah, sim, papai! Vai lá! Faz alguma coisa! Papai, mas você tem que cuidar com o pai do Tubarão que é o Godzilla! Meu Deus! É o super Godzilla gigante! Eu vou derrotar o Tubarão! Toma! 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 Yeah! Eu derrotei, crianças! Eu sou incrível! Criuinho! Fica o papai! Tá! Olha só! Agora que meu padrão de hot dog Chihuahua já está em perfeitas condições, eu vou poder servir todos meus clientes! Yeah! Olha lá! Tem uma coisa lá dentro! Não me pega! Não me pega! Bebê-aralha! Corre, Marinho! Corre! Volta já aqui, seu pestinha! Eu vou te pegar! Não adianta tentar fugir de moto não, ouviu? Não, não! Pode, Marinho! Papai vai acabar com você! Corre! Não, não, não! Ah! Ai! Tropeçou? Toma, seu pestinha! Mas esconde, esconde, esconde! Onde que tem o Super Godzilla? O Super Godzilla! Nossa! Eles estão protegendo alguma coisa! Vamos ter que passar para o outro lado, papai! Como que a gente vai passar para o outro lado dessa jossa, filho? Vai ser muito periculoso! Eu posso usar uma granada ali, maninha! Será? Papai não cuidei isso? Meu Deus! Calma, calma, calma! Ai, ele jogou! Cuidado! Toma! Uou! Acertei ele! Você fez dano nele! Uou! Yeah! Joga granada! Toma essa, Godzilla! Ele caiu! Uou! Nossa! Filho, você teve uma perfeita ideia! Sensacional! Morreu! Agora ele foi de vez! Foi de ralo! Agora a gente tem que seguir por aqui, papai! Mas por que, filho? O que está acontecendo? Peraí! Parece que alguém furou esse container! Alguém roubou o ouro que estava aqui dentro! É verdade! E se foi uma Queen, papai? Porque é uma Queen que adora ouro! Ah, é verdade! Deve ter sido aquele relâmpago uma Queen! Vamos pegar ele! Tá, filhos? Vem agora que nós pegamos a moto! Vamos! Vamos sim, papai! Ele entra no container! Ele entra no container! Ah! Ah! Vamos! Peraí! Esse aqui é o relâmpago uma Queen! Mas ele não é o relâmpago uma Queen do mal! Ele é o relâmpago uma Queen do bem! Eu estou dirigindo ele! Yeah! Uhul! Ele tem poderes mágicos! Crianças! Esse MacQueen é o mais incrível do mundo! Gente! Eu acho que merece muito! Joinha de você que está assistindo o vídeo! Vai deixando o joinha aí! Caraca! E agora? Para onde a gente vai levar o MacQueen? MacQueen, você está bem? A gente está sabendo que alguém roubou aquele ouro daqueles containers! E a gente está querendo descobrir quem foi para conseguir derrotar esse bandido! Eu estou curioso para você falar, MacQueen! Fala com a gente! Fala com a gente, MacQueen! Fala! E aí, pessoal! Como é que vocês estão? Aqui eu sou o relâmpago do MacQueen! E eu preciso dar ajuda de vocês! Eu estou passando por um perigo muito grande! É o quê, MacQueen? Crianças! Ele está sofrendo! Mas, MacQueen, explica melhor isso! Quem que é o vilão? O Jackson Storm! O Jackson Storm! Eu não acredito nisso, MacQueen! Então, pode deixar... Eu estou com raiva, MacQueen! Estou com raiva, vou fazer esse MacQueen! Toma! Eu também! Para de bater nele! MacQueen, entra aí dentro, crianças! Vamos atrás do MacQueen.exe! Vamos embora! Yes! Partiu! Vamos seguindo esses containers! Porque aí a gente vai conseguir encontrar algum helicóptero! Porque com certeza eles fugiram daqui de helicóptero, né? Uma rampa! Uma rampa! Uma rampa! Uou! Nossa! Um helicóptero aqui! Que perfeito! Um helicóptero de Mouros! Aqui! Ui! Chegamos! MacQueen! Gruda aqui no helicóptero e vamos até a praia! Gente! Estamos pegando umas avarias técnicas! É muito relâmpago! Ai, Mendei! O relâmpago bateu na gente! O relâmpago bateu na gente! Ai, meu Deus do céu! Não, Mendei! Mendei! Aqui é o Spider! Eu estou com o Swift Lift! Ai, meu Deus! Mendei! Mendei! Eu preciso de ajuda! Preciso que mandem reforços! Por favor, ajuda! Crianças! Olha onde a gente está! Meu Deus! Ah! Ah! Eu roubo ali! Toma, bandido! Toma! Toma, bandido! Safado! Toma! Meu Deus! A gente está numa ilha! A gente está no... O Mago do Bal! Ah! Corre, criadas! Corre! Ele está atacando a gente! Toma essa! Volta aqui! Devolve o ouro! Devolve o ouro! Seu salafrário! Tem que dar uma rasteira nele, filho! Uou! Olha! Subi nele! Caramba! Subi nele! Subi nele! Subi nele! É muito fraco dele na cabeça! Filho! Sai daí, filho! Sai daí, filho! Ai! Sai, filho! Sai, papai! Filho, tem que me soltando! Cuidado! Ele está caído! Crianças, tome cuidado para vocês não acabarem machucados! Ele é muito louvado! Olha o que eu vou fazer, papai! Eu vou jogar de nada! Ai! Ih! Que maninho! Eu vou estar atirando ele! Aqui! Toma! Toma, seu bandido! Toma! Toma! Devolve o nosso ouro! Devolve o ouro! Devolve o ouro, seu salafrário! Cadê ele? O que ele está fazendo, papai? Toma! Filho, ele é muito poderoso! Yeah! Boa, papai! O papai é demais! Sempre! Conseguimos! Nós finalmente derrotamos o McQueen.exe e salvamos a nossa vida, crianças! Eu vou dar uma coisa, papai! O que? Aplica a injeção nele! Ele está com a injeção! Senão ele vai encher a seda cinza! Ele vai virar o McQueen do bem! McQueen, McQueen, McQueen! Ah! Pode virar o McQueen do bem! Vocês viram? Ele me atropelou! Vai, vai, vai! Toma! Toma! Ah, ele me atropelou! Ai, droga! Vai, vai, filho! Aplica a vacina nele para ele ficar do bem! Vamos ver se ele vai ficar do bem, papai! Vai, maninho! Uou! Nossa, olha que incrível! Ele virou um caminhão monstro, uma Queen! Do bem! É isso aí, galera! Tchau! Valeu, galera! Até a próxima! Até a próxima! Oh, five of what I love with every brand! Matasei